Como esse tapete estava sujo. Ai, estou super cansada. A sala estava muito suja. Mas até que enfim, terminei de organizar toda a sala. Está tudo bem limpinho. Agora eu vou subir, ver se a Luna já acordou. Que hoje eu vou levar ela no médico. Deixa eu ir que ela já está gritando. Já vou, Luna! Já estou chegando, Luna. Calma, só mais um minutinho. Prontinho, a mamãe chegou. Vou te dar um pouco de mamar. Estava com fome, né, Luna? Mamou tudo? Fica quietinha. Deixa a mamãe terminar de colocar sua roupinha, minha bebê. Ficou linda com esse vestidinho novo. Agora eu vou me arrumar para me levar a pediatra, tá? Não demora. Fica aqui bem quietinha. Então vamos, minha princesa. Mamãe já está pronta. Cheguei, meus amores. Estou um pouco atrasado, né? Porque peguei um trânsito. Estou indo levar a Luna na médica. Estou tão cansado, Babi e Catarina. Trabalhei demais hoje. Você não se importa de só vocês duas? Não, tudo bem. Descansa então, que eu vou com ela. E quando eu voltar, eu vou passar no supermercado. Para fazer algumas comprinhas. Que bom. Tá bom, então. Deixa eu dar um beijinho nela. Vem cá com o papai, minha lindinha. A Luna está crescendo tão rápido, Babi e Catarina. Claro que tá. Bebê cresce rápido mesmo, Ken. Ken, me dá ela, pois temos que ir. Senão eu vou perder o horário. Estou muito cansado. Vou deitar aqui um pouco para relaxar. Bom dia, doutora. Tudo bem? Vim trazer minha neném para exame de rotina? Sim, deite ela ali e tire a roupinha dela. Vou dar uma examinada nela. E ela de costas para me ouvir as costinhas, o pulmãozinho dela. Aparentemente, ela não tem nada. Está ótima. Plena saúde. A única coisa que vou recomendar é que você continue dando leite de peito para ela, porque é muito bom para a saúde. Tá bom, vou dar somente leite de peito daqui para frente para a Luna. Bom, você já pode vestir ela. Você já está liberada. Tenha um bom dia. Agora vamos que a mamãe vai fazer umas comprinhas. Cheguei. Ken, você está dormindo ainda desde aquela hora? Levei a Luna no médico, fui ao supermercado, voltei, estou exausta e ele aqui. Ainda continua dormindo. Oi, meu lindo. Estava muito cansado. Trabalhei muito hoje. Não briga comigo. Eu tenho direito de descansar também. Eu também estou cansada. Limpei a casa toda, levei a Luna na pediatra, passei no supermercado e agora estou aqui. Você pensa que eu vou descansar? Eu vou fazer janta e você vai ficar com ela. Toma. Tá bom. Eu vou ficar com ela para você fazer o jantar. Calma, não precisa eu ficar nervosa. E vê se não deixa ela ficar chorando. Brinca um pouco com ela. Cadê a princesinha do pai? Cadê? Cadê a princesa do pai? Ah, está brincando com ela. Por isso que ela parou de chorar. Então foi isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho